terrível né, mas por misericórdia Deus nos concedeu, nós estamos fechando o ano e participando né, do último ato de ceia né, o culto de ceia, sendo este o mês de dezembro e estamos já animados para o próximo ano, deixa eu te dizer uma coisa, há pessoas que ficam ansiosas, preocupadas e deixam até que se perturbem né, dentro de si por conta do que ouvem e existem duas janelas da alma, os olhos, grave isso e os ouvidos, há até um dito popular que diz que aquilo que o olho não vê o coração não sente, então o que você vê, vem para a sua mente, desce para o coração, o que você ouve, vem para a sua mente e desce para o coração, e o problema é aquilo que nós nos alimentamos, e se nós nos alimentamos daquilo que o mundo nos oferece, nós vamos ficar perturbados, aflitos, angustiados, por exemplo nós vamos ouvir o noticiário, e no noticiário todo dia é colocado o valor do dólar, e aí quando fala assim, o dólar aumentou, a gente já fica preocupado, poxa vida, o dólar aumentou. Daqui a pouco você liga o seu televisor e vem a notícia, olha, na Europa o país tal fechou, na Ásia, uma nova cepa, e é onda 3, 4, 5, 10, sei lá, tanta onda irmãos, que às vezes eu me pergunto que onda é essa, e o mundo vai nos alimentando com isso, e isso vai nos perturbando, e a gente fica angustiado porque vamos vendo e vamos ouvindo, mas essa semana nós estivemos trabalhando aqui no curso de teologia, as cartas de primeira e segunda carta de Pedro, e eu me peguei para ler a primeira carta de Pedro, a partir do capítulo primeiro, a partir do verso 3, Pedro disse assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela morte e ressurreição de Cristo, irmãos, quando eu li isso, eu fui tomado de um ânimo, de uma força, de um renovo, porque quando nós nos alimentamos dos céus, e nós somos espirituais, e quem é espiritual começa a receber do céu, a chama começa a ser acesa, e deixa eu te dizer uma coisa, eu me lembro quando novo, tinha um ferreiro na minha cidade, e a gente levava as inchadas e as foices, presbítero Josué, para afiar no ferreiro, e ele colocava aquelas ferramentas no fogo, e ele tinha um fole, que fazia esse movimento aqui, e ele tinha um pedaço de madeira aqui, que ele levantava e descia, levantava e descia, e aquilo abria fechava, e entrava ar e saia no fogo, e aquele vento ia soprando as brasas, e as brasas acendiam acendiam, e o fogo ficava vivo, e aí a gente compreende pelas escrituras, que o Espírito Santo, um dos seus símbolos é o vento, e também outro dos seus símbolos é o fogo, e quando o vento do Espírito sopra dentro da igreja, o fogo vai acendendo dentro de nós, e todos os temores caem por terra, e toda a tristeza, todo o abatimento, toda a opressão, toda a depressão cai por terra, pelo poder do Espírito Santo, eu quero te convidar esta manhã, para que você venha para uma outra dimensão espiritual, pastor, mas as águas estão profundas, o mar está revolto, eu não sei o que fazer, querido, se você não está aguentando nada mais, se você não está mais aguentando passar para o outro lado do rio, deixa que estas águas do Espírito te leve, mas pastor, para onde, para onde ela quiser te levar, porque onde você estiver, se estiver no centro da vontade de Deus, aí é o melhor lugar em que você pode estar, levante a sua mão, glorifica o Senhor, aplaudindo a Ele, aplaudindo a Ele, vamos adorar a Deus, aleluia, Jesus já está na casa, Jesus já está na casa, eu te convido para este tempo de adoração a Deus, aleluia, oh glória, eu tenho um Deus, luta a me matar, mas vem com força adorando a Deus, espero me tomar, oh apresenta este louvor ao Senhor esta manhã, oh glória a Deus, na situação, o controle ainda está, na verdade nunca saiu, na palma de Deus, glória a Deus, eu tenho um Deus, que não vai deixar, a luta a me matar, o desespero me tomar, por mais Deus, só que seja, se tua ação, controle ainda está, na palma de Deus, glória a 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 Deus, Choro por uma noite, mas a alegria se acelera o amanhã, meu Deus, meu Deus. Choro por uma noite, mas a alegria se acelera o amanhã. Choro por uma noite. Choro por uma noite, mas a alegria se acelera o amanhã. Choro por uma noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o pastor Maurício Maciel vai estar pregando Louva a Deus Pastor José Thiago é o nosso pastor Vice-PRESIDADE lá e também ele é pastor local da nossa subsede em Goiás em Goiânia na cidade de Goiânia a esposa dele Nilva não sei porque você não está aqui você pode aplaudir o Senhor pela vida desse casal Aleluia Nós também estamos recebendo o nosso pastor Lá da cidade de Senador Canedo Senador Canedo em Goiás Pastor Hilda, sua esposa Madalena São pastores da Fidelidade lá em Senador Canedo No estado de Goiás Você pode aplaudir o Senhor Por esse casal Glória a Deus Nós louvamos a Deus pelos obreiros Deus abençoe a vida de vocês O louvor que está retornando aí Crente E Jesus é maravilhoso Amém? Louva a Deus pela vida dos irmãos Pastor Maurício Maciel Deus deu algo para ele Ele está fazendo algumas anotações ali na sala pastoral Mas um obreiro já vai lá chamar ele Para a gente não perder tempo Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra Para nós Eu queria fazer uma leitura da palavra de Deus Com os irmãos Por favor Primeira carta Segunda epístola de Paulo Aos Tessalonicenses E agora Não é o Salmo 91 Nem o 23 Segunda epístola De Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo de número 2 Capítulo de número 2 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Irmãos Irmãos Nós já estamos em dezembro Incrível O final de semana que vem já é metade do mês Não dá para entender isso gente Hã? O final de semana que vem já é metade do mês Depois é Natal O que você fez O ano termina e começa outra vez Então é Natal Mas um Réveillon Acharam irmãos? Diz assim Diz assim a palavra de Deus Segunda epístola de Paulo A Tessalonicenses Capítulo de número 2 Irmãos Nós temos aula de teologia aqui na igreja Toda sexta-feira Ainda dá tempo se você quiser participar Mas agora para falar aqui Tem que ter muito cuidado Segunda epístola de Paulo Diz assim a palavra de Deus Ora Irmãos Rogamos-vos Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E pela nossa união com Ele Que não vos movais facilmente do vosso entendimento Nem vos perturbeis Que por espírito Que por palavras Que por epístola Como de nós Como se o dia de Cristo estivesse já perto Ninguém de maneira alguma Vos engane Porque não será assim Sem que antes venha A apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho do perdão O qual se opõe E se levanta contra tudo Que se chama Deus Ou se adora De sorte que se assentará Como Deus no templo de Deus Querendo parecer Ser Deus Não vos lembrais De que estas coisas Vos dizia Quando ainda estava Convosco E agora Vós sabeis O que o detém Para que o seu próprio tempo Seja manifestado Porque já o mistério Da injustiça Opera Somente há um Que agora Resiste Até que do meio Seja tirado Então será revelado O iníquio A quem o Senhor Disfará Pelo assopro Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vida A esse A esse cuja vinda É segunda A eficácia De satanás Com todo Poder E sinais E prodígios De mentira E com todo Engano Da injustiça Para os que Perecem Porque não receberam O amor Da verdade Para salvarem E por isso Deus lhe enviará A operação Do erro Para que creiam Na mentira Para que sejam Julgados Todos os que Não creram Na verdade Antes tiveram Prazer Na iniquidade Mas devemos Sempre dar graças A Deus Por vós Irmãos amados Do Senhor Por vós Ter Deus Elegido Desde o princípio Para a salvação Em santificação Do Espírito E fé Da verdade Para que Pelo nosso Evangelho Vos chamou Para alcançar A glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Então irmãos Estai firmes E retende As tradições Que lhe foram Ensinadas Seja por palavras Seja por epístola Nossa E o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Deus e Pai Que nos amou E em graça Nos deu Uma eterna Consolação E boa esperança Console os Vossos corações E vos conforte Em toda Boa palavra E obra Amém Você pode se assentar Um pouquinho Fica aí louvor Nós vamos Louvar mais um louvor Pastor Andi já Meus irmãos Deixa eu chamar Deixa eu chamar sua atenção Aqui por favor Por uma rápida Reflexão Nós estamos Começando Mais um mês O salmista Ele diz assim Ensina a contar Os nossos dias E é tão importante A gente viver A expectativa Das onze horas Do meio dia Da uma hora Desse dia É tão bom A gente viver A expectativa Logo quando der Meia noite Da segunda-feira Porque nós não podemos Nos preocupar Excessivamente Com janeiro Nós não podemos Preocupar Excessivamente Sobre o mês De dezembro O mês de férias O mês que nós Vamos viajar O que eu vou fazer O que isso E esquecer de viver Exatamente o dia de hoje O dia de hoje É muito importante O dia de hoje É muito importante Importantíssimo Muito importante Ele é tão importante Quanto O ar Que precisa ter hoje Não adianta Eu preocupar Com o ar De janeiro Se hoje Eu estou vivendo Eu preciso doar Para hoje E eu observo Que Há um cronograma No mundo espiritual Que Ele está sendo cumprido Arrista Arrisca E E eles não se importam Com o amanhã Precisa ser cumprido Hoje Vai fazer hoje Eu estava vendo Uma reportagem E um senhor Ele dizia Em uma entrevista Para a Rádio Bandeirantes Ele disse assim O que que adianta Um país ser rico E ter a melhor saúde Do mundo E um país Mais pobre do mundo Um país mais pobre Do mundo Ter uma pessoa Com a doença Terrível Sendo que Alguém desse País rico Vai lá E vai trazer Essa doença Para o país Rico O que que adianta Se todos Não tiverem Uma boa saúde Num mundo globalizado Estão me entendendo Irmãos Ele disse O que que adianta Um país rico Precisar De comida De um país pobre E esse país pobre Não ter condições De tratar A boa comida Que ele produz E pela primeira vez Eu ouvi Uma sugestão Esse homem falou É preciso Uma unificação É preciso Que haja Está pronta aí É preciso Uma unificação É necessário É necessário Uma unificação Porque Como que pode Ter saúde Num país rico E no país pobre Não ter saúde E se o problema Começar lá Vem para o país rico Então não adianta Nada a riqueza E ele disse É necessário Uma unificação Da saúde Do agronegócio Do agronegócio Então eu comecei A falar Meu Deus Está chegando O tempo Vai precisar Ter uma unificação De tudo mesmo O mundo É globalizado Vai precisar As coisas Estarem Perfeitamente Alinhadas Para evitar Uma pandemia Uma segunda Pandemia Uma terceira Pandemia É preciso Ter uma unificação Mesmo Para que O agronegócio Não tenha Uma contaminação No boi No porco Na galinha E tudo que a gente Ou Mas Preste atenção Nisso Talvez Tem 2, 3% De alguém Que não tomou A vacina Aqui Hoje eu estava Lendo um site Da UOL Pela manhã Diz que 80% Das pessoas Que morrem Ou estão internadas São pessoas Que não tomaram A segunda dose Da vacina 80% Das pessoas Que morrem Ou que estão Internadas Por covid São pessoas Que não tomaram A segunda dose Não estou falando Para você Tomar ou não Mas uma coisa É certa A segunda dose Tomar a vacina É necessário Porque se não Nós estamos Fadados A morte Agora observe Nós estamos É Nós estamos Felizes E colocamos A vacina Como algo Necessário Necessário É preciso A vacina Porque se não Tivesse a vacina Nós estávamos Perdidos O anticristo É a mesma coisa O anticristo Ele será Aclamado Precisa Desse homem Precisa Unificar Olha Se o SUS Quem está doente Aqui Quem está doente O SUS Não te atende Você que vai Marcar uma consulta Você nem marca Imagina Chega um homem E fala Olha gente Acabou o problema Da saúde A saúde Que tem na Inglaterra Nos Estados Unidos Vai ter no Brasil Também O que o europeu Come no Brasil Vai comer também Na África Vai comer E a gente Não precisa Ficar arrecadando Cem reais Para mandar para a África Porque o problema Do mundo Está resolvido Quem gosta De leitura Um internauta Colocou assim Ele colocou No Ele colocou No Instagram Do dono Da Tesla Twitter A Tesla E geralmente Esses homens Não respondem Nada E ele respondeu Não sei se alguém Leu Essa matéria Leu A do leu Alguém leu Poxa Duas pessoas Precisa crescer Né irmãos E ele respondeu Assim Se 16% Da minha fortuna Resolver A fome No mundo Eu topo Fazer o negócio Se tiver Uma boa Fiscalização Ou seja Vão De uma forma Ou outra Vão achar Um jeito Porque para se Cumprir a palavra Tanto que Quando esse homem For aclamado O anticristo A besta Ele será Aclamado E três anos E meio Será de plena paz De plena paz Mas a minha Propação Não é com isso É que o Capítulo Que eu li agora Ele diz Olha Se alguém Falar que Jesus Vai voltar Paulo dizendo Se alguém Falar que Jesus Vem antes Antes de ele voltar Precisa acontecer Algumas apostasias E apresentar Um anticristo E sabe o que eu estou Percebendo A apostasia Já está aí Conosco Irmãos E é de uma Forma Sutil Que ninguém Perceba Eu fiz uma Perceba Apenas duas Pessoas da igreja Então é sutil De uma forma Sutil A apostasia Está no nosso Meio Inclusive na igreja E o anticristo Está sendo Apresentado Então eu queria Dizer uma coisa Para os irmãos A volta De Jesus Ela é real Eu não posso Me preocupar Com janeiro Eu não posso Me preocupar Com natal Eu tenho Eu tenho que Me preocupar Com hoje É 10h53 10h54 Eu tenho que Me manter Santificado Porque a qualquer Momento Jesus pode Voltar E nos tirar A força De tudo isso Eu encerro Mais um Só para você Pegar É como a economia Eu não posso Comemorar Esse ano ainda Eu preciso Recuperar Todos os Meios Perdidos Em dezembro Então Não dá nem Para comemorar Eu tenho Talvez você tenha A empresa Que você trabalha Tem Muitas metas Para bater Ainda esse ano Então não dá Para me comemorar Natal Eu não consigo Nem chegar Para minha família E Vamos fazer O Como chama O amigo secreto Não dá Eu imagino As montadoras Quem trabalha Montador Está em Layoff Parados Que motivo Nós temos Para comemoração Da mesma forma É o crente Nós devemos Pensar Como nunca Na volta De Jesus Eu preguei Aqui quinta-feira Que o reino Do céu É tomado A força E o capítulo Que eu li De Mateus Jesus diz E se for necessário Faça violência Mas não perca O reino Dos céus É preciso Nós estarmos Vigilantes O que é vigilante? Meu Deus Dez e cinquenta E cinco Onze horas Daqui quatro minutos Jesus pode voltar Não voltou hoje Pode ser amanhã Porque apostasia Já está Apostasia É pessoas Que iam chegar Na igreja Se colocar No lugar De Deus Falar Como Quem é de Deus Fala Mas não seria Deus Eu acabei de ler isso Apostasia Quando você Falasse em adoração As pessoas Não queriam Saber disso O que é adorar? Adorar É se prostrar O que é se prostrar? Observe Quantos de nós Chegamos na igreja E ter coragem De se prostrar Diante de Deus Hoje Quantos de nós Se prostramos Diante de Deus Na nossa casa É porque as pessoas Não suportariam Sabe o que é apostasia? Eu estava vendo Uma reportagem De um cantor Cantou 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 E agora Ele abre a boca Sem dó E fala Eu sou satanista Está aí na internet Para todo mundo ver Um cantor Já está Essa apostasia E quantos De pregadores Pastores Líderes Estão na prática Da apostasia Jesus Viria após A apostasia E quando Fosse apresentado O sistema Do anticristo A apostasia Está aí E se você Começar a observar Detalhes Você vai ver Que o anticristo Aos poucos Ele está sendo Apresentado A humanidade Hoje é ceia Eu participo Da ceia Desde os meus Doze anos Quando me batizei Nas águas Nasci na igreja Eu não sei Eu tomo ceia Há 29 anos Participo da ceia Há 29 anos Não acredito Que eu vou participar Mais 29 anos Será que você Vai participar De quantos cultos Como esse Quantas ceias Falta Isaura Para a gente Participar Da santa ceia No céu Nós vamos Sair daqui Daqui a pouco E quando você For chegar lá fora Você vai estar Sendo abraçado Pela sedução Eu falo Eu falo Para os irmãos O pouco Que eu viajo O mundo Eu posso Dizer Com toda Clareza O país Brasil É o país Mais sensual Do mundo Quando você Quando você sair A sensualidade Vai estar Te esperando Lá fora Os pratos Vai estar Te esperando Lá fora Tudo Para te tirar Da presença De Deus Está armado Quando você Ouvir Alguém te convidar Para oração Para consagração E para o jejum E isso Soar Uma coisa Terrível Eu não aguento Eu não consigo Ah, eu não consigo Orar cinco minutos Cuidado Porque a Bíblia Diz que os Que não são Não aguentaria Ouvir falar Em adoração Eu acabei De ler isso Se você Não tomar O reino Do céu Por que você Não está indo adorar Ah, eu tenho Tanto problema Eu não consigo É tanta coisa Pelo amor de Deus Essas coisas Foram feitas Para isso Para te tirar Da presença De Deus Para isso Que foi feito As coisas Para isso Que você Está trabalhando Muito Para isso Que a sua família Está te sugando Muito Tudo está te sugando Para te arrancar Da presença De Deus Lembra Das dez virgens Lembra Das loucas Você precisa Estar com a sua A sua Lamparina Cheia de azeite Porque Quando O arrebatamento Acontecer Você vai correr Ai, deixa eu Buscar azeite Deixa eu me preparar Mas não vai adiantar Então eu deixo Essa reflexão Nessa manhã Cuidado Em se preocupar Com a vida Para daqui Um mês Dois meses Pastor Pastor Então eu não vou fazer Planejamento Claro que você vai Mas com a vida Espiritual Onze horas Onze um Eu preciso estar crente Onze dois Eu preciso estar crente Onze três Eu preciso estar firme Onze quatro Eu preciso estar firme Porque ouve isso Está para acontecer O que ninguém Acredita mais Noé gritava Vai chover O dilúvio Comiam Bebiam E davam-se Casamento Está para acontecer O maior acontecimento Do universo O arrebatamento Da igreja Aplaude ao Senhor Deus que eu sou Vocês podem cantar Para alegrar o povo Canta para alegrar o povo Por favor Pastor Durandia Vamos louvar a Deus Irmãos Já já vamos ouvir A poderosa palavra De Deus Aleluia Glória Tudo bem em ti E tudo está em ti Tudo pode passar Meu amor jamais me deixará Sempre a desistir Louvo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim A ti eu vou clamar Pois tudo vem por ti E tudo está em ti Hoje eu vou caminhar Tu és a direção Só que o sol que me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar No novo amanhã No novo amanhã Teus pés Teus pés És tudo o que eu preciso Sou pra viver Eu me lanço 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 Deus Tu és tudo o que eu preciso Deus Tu és tudo o que eu mais quero Deus Tua presença Queremos mais em ti Deus Queremos mais Da tua graça Da tua glória É sobre nós Queremos mais Queremos mais Eu me lanço Teus pés Teus pés Teus pés Tu és tudo o que eu preciso Teus pés Jesus Teus pés Jesus Deus Este é a minha Jesus Ex-Nati Já está conosco o pastor Maurício Grande esposa de toda a palavra de Deus E vai dar lugar aqui E Deus vai falar conosco Quantos desejam ir em uma direção de Deus esta noite Amém? Glória a Deus Pastor Maurício, vem cá Recebam a voz de Cristo Todo o seu assento, obrigado pela recepção Evangelho de Lucas Nós vamos meditar Uma coisa muito conhecida A igreja Evangelho de Lucas Capítulo 15 Quando você encontrar, diga Deus é bom Nós vamos ler a partir do versículo 11 A parábola do filho pródigo Todo mundo achou? Amém Deixo aqui registrado mais uma vez Minha gratidão a Deus Pela vida do nosso pastor Toda a família Fidelidade Os obreiros Laveiam E trabalham em prol Crescimento e fortalecimento Do corpo de Cristo Aqui em São Bernardo E aonde houver uma filial Desse ministério Eu não tenho dúvida Que o Senhor Jesus Cristo Está na proa Desse barco Na dianteira Dessa embarcação Ele que está No controle Do leme Ele é o capitão Dessa embarcação E é por isso Que essa embarcação Não afundou E não afundará Certo homem Tinha dois filhos E o mais moço Diz ao pai Pai Dá-me A parte da fazenda Que me pertence E ele repartiu Por elas Por eles A fazenda E poucos dias O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra Longe E ali Desperdiçou Toda A sua fazenda Vivendo Dissolutamente E havendo ele Gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome E começou A padecer necessidades E foi E chegou A um dos cidadãos Daquela terra O qual o mandou Para os seus campos A apacentar mortos E desejava Encher O seu estômago Com as bolotas Que os porcos Comiam E ninguém lhe dava nada E tornando em si Disse Quantos jornaleiros De meu pai Tem abundância De pão E eu aqui Pereço de pão Levantar-me Ei Irei ter com meu pai E dir-lhe Ei Pai Pequei contra o céu Liberando-te Já não sou digno De ser chamado Teu filho Faz-me Como um dos teus jornalistas E levantando-se Foi para o seu pai E quando Ainda estava longe Viu Viu Seu pai E se moveu De íntima compaixão E correndo Lançou-se Ao pescoço E o beijou E o filho lhe disse Pai Pai Pequei contra o céu E pera-lhe E já não sou digno De ser chamado Teu filho Mas o pai disse Ao seus cercos Trazei depressa O melhor vestido E vesti-lhe E respondo-lhe E pondo-lhe Um anel Na mão E ao parque Nos pés E trazei o bezerro Servado E matai-o E comamos E alegramos Porque este Meu filho Estava morto E viveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram A alegrar-se E o seu filho Mais velho Estava no campo E quando veio E chegou perto Da casa Ouviu a música E as danças E a E chamando Um dos servos Perguntou O que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão A teu pai Veio teu irmão E teu pai Matou o bezerro Servado Porque o recebeu São e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo O pai Estava com ele Mas respondendo ele Disse ao pai Eis que te sigo Há tantos anos Sem nunca Transgredir o teu mandamento E nunca me deste Um cabrinho Para alegrar Com os meus amigos Vindo porém Este teu filho Que desperdiçou A tua fazenda Com as Atrizes Mataste-lhes O bezerro Servado E ele lhe disse Filho Tu sempre Estás comigo E todas as minhas Coisas São boas Mas era justo Alegrar E folgar Porque este teu irmão Estava morto E reviveu E tinha se perdido E achou-se Interessante Que o irmão mais velho Sabia onde ele estava Provavelmente Porque sabia Com que ele gastou O dinheiro Pai, fala com a tua Santa Igreja Mais uma vez Eu te peço Glorifique o teu nome No nosso bem E usa Para a edificação Do teu corpo Perdoe as multidões Dos nossos pecados E lava-nos Mais uma vez Com o teu Santo precioso Cabeza Tornando nossas vestes Mais alvas Que a alva lá Mais brancas Que a brancada E revela-nos Aquilo que está No mais profundo Das profundezas Tua profundezas Traga Tornando as verdades Que estão aqui Embudidas No teu santo As verdades Que aos olhos Humanos Eu não consigo ver Mas que pela iluminação Do teu espírito Teu enxergo Me alimenta E compartilhe com o teu povo A mente Aqui presente Aqui presente Nós precisamos Aplicar alguns princípios Para as nossas vidas Nós precisamos Estar atentos A alguns exemplos Práticos Que esse texto Nos revela Em primeiro lugar Nós recebemos a informação Que um certo homem Tinha dois filhos Quem está Jesus E a regra literária Diz Que quando Não existe Nome Do sujeito Nem endereço A história Trata-se De uma parábola Então isso aqui É uma parábola Jesus está falando Uma parábola Diferente Da mesma Diferente Da parábola Do rico Do Lázaro E na verdade Quem colocou o nome Parábola Foi a editora Na epígrafe Mas se existe O nome E o endereço Então A história Do mendigo Lázaro Do rico É real Jesus dá o nome Lázaro Que estava na sede Abraão O endereço Do rico Dava Do águas Então não é parábola Isso aqui é uma parábola Mas nós precisamos Atentar para os exemplos Que estão Embutidos Nesse ponto Nessa história Que Jesus Usa Para nos transmitir Para nos transmitir Ensinos Em primeiro lugar Quero que você entenda o seguinte O filho mais moço Pediu ao pai Me dá o que eu tenho de direito Eu quero o que é meu Então Existe um problema Muito grave Em nossas vidas Muitas vezes Nós temos facilidade De reconhecer Os nossos privilégios E dificuldade De reconhecer As nossas obrigações Obrigação De filho Não pode estar Acima De privilégio Então Esse moço Tipifica Um grupo De pessoas Egoístas Egocentas É a minha parte É a minha vida E eu quero agora Só que ele esqueceu De uma coisa O texto diz Que poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu Para uma terra Longínqua Escute isso E guarde essa palavra A terra era Longínqua Um lugar muito longe Mas escute Quando ele chegou longe Ali desperdiçou Toda a sua fazenda Vivendo Dissolutamente Do jeito dele Sem responsabilidade Sem compromisso Com nada Nem com ninguém E havendo ele Gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome E começou A padecer necessidades Primeira coisa Que eu quero que você entenda O filho Foi para uma terra Longínqua Mas por que Que ele conseguiu Chegar longe Porque ele carregava As coisas do pai Tem gente que acha Que conseguiu Chegar longe Por suas Por suas próprias forças Pelos seus méritos Está iludido Está iludida Nós só chegamos Até aqui E se alguém Pensa que chegou A algum lugar Longínqua Chegou porque você Carrega coisas Preciosas Do pai Do pai Ele só conseguiu Chegar longe Porque ele carregava Em suas mãos As coisas do pai É bem verdade É tão verdade Que quando as coisas Do pai Acabaram Ele foi parar No chiqueiro Com os porcos Porque o seu valor Está relacionado Aquilo que você Tem do pai Tem do pai Na sua vida Quem tem coisa Do pai Na vida Tem valor Mas quem não tem Nada do pai É desvalorizado Em qualquer lugar E só o pai Consegue valorizar De volta Mais ninguém O que você Tem de valor Veio do pai O que presta em você Veio do pai O que te faz Estar de pé Veio do pai O que te conduz A um lugar De exaltação O que o mundo entende Sobre sucesso Só é possível Para nós Por causa Das coisas Que o pai Nos concede Só conseguimos Chegar longe Com as coisas Do pai É por isso Que quando o menino Está lá no chiqueiro Quando o homem Não dá nada Por ele Ele decide Cair em si Algumas traduções Diz E caindo em si Ele decide Voltar É uma queda Que nos coloca De pé Quando você Cai em si Você torna A ficar Esse texto Nos dá Um presente Precioso E havendo Gastado Tudo Naquela terra Houve Uma grande Fome E havendo Ele Gastado Tudo Houve Naquela terra Uma grande Fome E começou A padecer Necessidades Quem já assistiu Aquele filme Deus não está morto Você lembra Quando Aquela velhinha Que estava sofrendo Com Alzheimer É usada Para o filho dela Que era um ateu Soberbo Que estava Como executivo Numa grande empresa Dizendo Me explica Uma coisa Você se viu A ele Uma vida inteira Está aí Não consegue Nem se lembrar Do que comeu o homem Que a velhinha Nascida A ele E eu Estou aqui Jovem Numa carreira De sucesso Aí a velhinha Tomada Pelo Espírito Santo de Deus Olha Nos olhos Dele Diz assim É que as vezes O diabo Não incomoda Algumas pessoas Para que elas Não se lembrem De ir a Cristo De ir a Deus Por isso Que tem gente Que vive Uma vida Confortável Que o diabo Já tem você E ele Não vai incomodar Quem é dele Eu gosto De uma frase Do reverendo Hernandes Dias Lopes Que ele diz assim O sofrimento Pavimenta O caminho Até Deus O sofrimento Muitas vezes É o asfalto Da rodovia Que nos conduz A Cristo Por isso Que tem momentos Na nossa vida Que vai tudo bem Aí Jesus Permite Que você tenha Problemas Dificuldades Para você Lembrar Que o valor Que você tem Não é pelo que Você é Mas é pelas Coisas Que o Pai Te deu Quando ele está Na bonança É fácil De ele ser iludido Mas quando ele está Na escassez Quem usufruia Das coisas Que o Pai Ele deu O abandona Ele fica Só E a solidão Nos arremete A reflexão E ele cai em si O que é que eu fiz Da minha vida Eu virei Eu virei as costas Para o meu Pai Eu abandonei O meu Pai Escute Você nunca Você nunca verá Deus E em busca De quem foi embora Se você encontrar Se você encontrar Na Bíblia Por favor Me apresente Deus procura O pastor Vai ao encontro De quem se perde E não de quem decide O pastor Deixou As 99 Ovelhas Aonde? Isso aí Com o José de Paula Que inventou Não, eu estou falando da Bíblia A Bíblia disse que ele deixou Aonde? No deserto Você confere lá O José de Paula Canta esse sino, né? Era um senhor Veja o poder da música Você sabia que a reforma dos 500 Esses 500 anos de reforma protestante Você sabe que a reforma protestante Não foi só Só no Cristo Só na Grácia Canções Morreram o povo naquela época É por isso que nós precisamos Filtrar as músicas Mas vamos seguir no texto Ele deixa as 99 E vai em busca de uma que se perdeu Porque se perdeu Esse filho Que alguém poderia dizer Por que o pai não foi em busca dele? O pai é ruim Porque o pai tem que O pai Tem que deixar Muitas vezes Nós Arcarmos Com as consequências Das nossas escolhas O pastor Precisa respeitar A minha decisão A sua decisão E é isso que está acontecendo aqui Mas quando ele cai em si O sofrimento fez Se ele lembrar Do conforto que o pai lhe dava Da segurança que o pai lhe dava Da estabilidade que o pai lhe dava E ele toma uma decisão Porque a Bíblia diz Que ninguém lhe dava Nada Fala para alguém Diga assim Acredite se quiser Mas foi esse Ninguém Que colocou ele de volta Na rota da casa do pai Não foi Nenhuma outra pessoa Foi seu ninguém Seu ninguém Disse assim Quer um conselho? Volta Ele diz Tornando em si E ele começou a fazer a comparação Quantos jornalistas Quantos trabalhadores Do meu pai Tem do bom e do melhor Tem abundância de pão E eu aqui Merecendo de fome Querendo Desejando comer O que os porcos comem Levantar-me Levantar-me E irei ter com meu pai E dir-lhe Ei pai Pequei contra o céu E perante ti Você viu em algum momento Ele dizia assim Eu vou para a casa do meu pai Você viu? Ele não fala isso Ele fala do pai Ele diz Levantar-me E irei ter com meu pai Porque esse texto Não está relacionado a geografias Está relacionado a comunhão Irei ter com meu pai Irei ter com meu pai Por quê? Ora, por quê? Porque o pai A presença do pai A comunhão com o pai É muito melhor Do que a casa A prioridade É o pai Eu quero comunhão Com o pai Quando eu estou com meu pai Eu tenho casa Eu tenho o que a casa proporciona Eu tenho demais É acrescentado tudo Quando eu estou com meu pai Em comunhão com ele Aleluia Alinhado com ele Por favor, entenda O que eu prego Nesta manhã Dê prioridade ao pai A comunhão com o pai E as demais coisas Não te serão tiradas Ninguém tem o poder De arrancar de mim Ou de você Aquilo que o pai Não permite que seja arrancado Quem está com o pai Tem garantia Quem está com o pai Tem garantia Não saia da presença do pai Pois melhor que a casa É a presença do pai A casa sem o pai Aleluia É só mais um lugar tedioso Mas a presença do pai É tudo Levantar-me E aí E irei ter com o meu pai O texto diz que o pai Viu ele de longe A primeira coisa Que o pai fez Foi abraçar ele Pergunta por quê? Porque o que restaura Não é a festa É o abraço Eu sei pastor Eu disse que muitas vezes Meu líder O pastor é constrangido Constrangido a fazer festa E mais gera confusão Do que salvação Porque a gente quer muita festa Mas a gente não quer abraçar E o que restaura Não é congresso O que restaura Não é festividade O que restaura Não é festa O que restaura É abraço É o amor praticado Aleluia O que restaura É o abraço Não é a festa O pai primeiro abraça Depois ele faz festa E o pai está aqui Nesta manhã Para te abraçar Para me abraçar O abraço dele Não nos falta Mesmo quando nós estamos Imundos Fétidos Com roupas Rasgadas Motrapilhos Você não lembra De Lázaro Quatro dias de morto Abra um parênteses Eu já volto para concluir A irmã chorando Ei Jesus Ai meu irmão Ai eu vou morrer de novo Ai meu Deus Ai Jesus chega Para resolver o negócio Onde você se coloca Lázaro Está aqui Bem de frente Era para ela ficar como? No mínimo curiosa Eita Eita que agora O negócio vai Expondir tudo agora Agora vai arrebentar Não Ai Jesus Tira a pedra A mesma menina A irmã de Lázaro Que mais chorou Que mais reclamou Porque Jesus não veio Foi a primeira que disse Não tire não Não tire não Porque fé de demais Já faz Quatro dias Só Cristo Suporta As tuas mazelas Só Jesus Suporta As minhas mazelas Mais ninguém O problema É que a gente A gente quer comparar O Pai Com as pessoas Já pensou Se quem convive Com você Soubesse Da essência Do teu coração Da tua mente Duvido Que suportasse Mas o Pai Vê tudo Enxerga tudo E ainda Olha para mim E para você Abra os braços E diz Vem 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 que eu te amo Você não está me surpreendendo Em nada Quer que eu prove Que você não me surpreende Ô menino Mata Esse bezerro Que eu estava servando Que eu estava preparando Esse bezerro Foi para receber ele Eu sabia Que ele não ia aguentar Ficar longe Da minha casa Da minha presença Eu já preparei tudo Desde o dia Que você me pediu As coisas Eu sabia Que uma hora Quando as coisas Acabassem Você iria lembrar Do que é eterno Por isso Nesta manhã Eu estou aqui Para te abraçar E lembrar Que eu te amo Porque eu quero você E que eu te aceito Como tu és E que eu vou te limpar Quando ele volta O pai manda pegar Repita comigo Vestes O pai não manda comprar Ele manda pegar Pergunta por que Porque já estava comprado Porque ninguém pega o pai De surpresa O pai não manda comprar As vestes Já estavam prontas O pai sempre tem certeza De quem é O pai tem a consciência De que O filho De verdade Não suporta Estar Distante Dele Por muito tempo Deixa eu fazer uma pergunta A você Você só me responde Sim ou não As vestes Serviu nele A sandália Serviu nele O anel Serviu No dedo dele O pai Conhece As nossas medidas Mas não é estranho Para você Isso não Que ele passou Muito tempo Longe Gastou Fez tudo Coube veste Coube anel Coube sandália Nunca lhe passou Pela cabeça o motivo Então me deixe raciocinar Eu chego A uma conclusão Distante do pai Não há crescimento Nunca quem está do teu lado Diga assim Não pira não Respira fundo Aguenta firme Fica com o pai Porque não sai da casa do pai Você não vai chegar A lugar nenhum Porque quando acabar as coisas do pai Você lá fica Você não tem crescimento Eu não tenho crescimento Longe do pai Distante da casa do pai Nós não crescemos Não cresce para cima Não cresce para o lado Não cresce em nada Mas o anel Não será Eu tenho certeza Pega o anel Vai caber no dedo dele Fica longe de mim Ele não cresce Ele não evolui Vamos finalizar Agora o pai Prepara o banquete Bezerro cevado Vamos nos alegrar Seu filho mais velho Estava no campo Escute isso Estava no campo Porque tem filho Que ele tem dificuldade Mesmo tendo acesso E mesmo não oficializando A sua saída da casa do pai Ele é muito ausente na casa do pai Aí quando chega Na casa do pai Ele fica sem entender O que está acontecendo Na casa do pai Mas ninguém me disse nada Mas você não circula Só vive pelos campos Você participa das reuniões Que inclusive você é convidado Você é convidado Você participa Aí quando vê alguém sendo Recebido de volta Alguém assumindo um cargo Alguém fazendo Mas como que pode Chegou ontem Ele chega do campo Pastor mas estava trabalhando Mas eu estou fazendo uma aplicação Você é inteligente Seus neurônios são poderosos Ele chegou Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe O que era aquilo Na verdade ele sabia Ele sabia E o servo Tipifica alguém Que está fora da casa Que não pertence A casa Porque servo Não mora dentro da casa Aí o servo vai dar uma aula Para ele Do que se trata Olha o que o servo vai dizer Ele disse Veio teu irmão O servo está dizendo São e salvo O servo está ensinando O servo está lançando Em rosto dele Primeiro Quem está ali É teu irmão Porque tem gente Porque tem gente Porque ele estava Na casa do pai Mas não estava de coração Quer que eu prove Para a gente concluir Olha aqui Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai Instava com ele Argumentava Perseverava em argumentar Por que você não entra? Vem se alegrar É aquela luta Vai ter o congresso Vai ter a festa Eu não vou Eu não vou E o Espírito Santo Vai para com isso Deixa de meninice Vai para o culto Você é obreiro Você é obreiro Você é crente Você tem tempo de crente Para com isso Eu não vou Eu vou Eu não vou É porque ninguém Me chama Chamar o que irmão? Convidar para quê? Você é da dentro da casa Pelo amor de Deus Vai ter um desviado Alguém vai ter que te lembrar Quem tu és E quem é essa pessoa Que está ao teu lado Por favor Mas respondendo ele Disse ao pai Eis que te sirvo Há tantos anos Experiência Sem nunca transgredir O teu mandamento Obrigação E nunca me deste um cabrito Posso dar Mas qual é as suas intenções? Para me alegrar com meus amigos Do lado de fora Por isso que tem gente Que está aqui E Deus não dá cabrito Porque se der cabrito Vai lá para fora Comemorar com quem não é irmão Com quem não é crente Desvia Mas para quem ama o pai Ele tem cabrito Ele tem fazenda Ele tem riqueza Quem não abandona o pai Quem ama o pai Tem coisas a todo instante Deus só concede coisas A dois tipos de pessoas Pergunte-me quais Aos fiéis Segunda categoria Aos sinceros Tem gente que nem é tão fiel Mas é sincero Deus disse Toma O filho mais novo Não foi tão fiel Mas ele foi sincero Eu tenho direito Eu tenho Então eu quero que é meu Tome Estou indo embora Quero gastar Depois voltou Pequei Estou errado mesmo Eu não sou digno De ser chamado filho Não vim exigir Me trate como serve Eu quero só ser servo Trabalhar Diz Não Pode entrar Porque tem gente Que dá a vida toda Na casa do pai Mas não tem cabrito Não prospera Não vai Ora Jogala séria Alava canto Como a nossa Seja sincero Seja sincera Pra que é que você quer isso Que você tanto pede Pra que? Ele está dizendo Eu queria me alegrar Com meus amigos O que que ele não falou? Eu queria comemorar Com o senhor Com meu irmão E trazer meus amigos Aqui pra casa Pra gente comemorar Ele queria pegar E ir pra Então o pai Está só olhando Pra cara dele E dizendo Qual a diferença Entre você e ele? É que ele revelou Que estava no coração E você quer ocultar Mas eu conheço Porque o pai Conhece o filho Vindo porém Este teu filho Desperdiçou a tua fazenda Com as meretrizes E é Então quer dizer Que você sabe O que ele estava fazendo E onde ele estava E nunca foi lá Então pra você Foi bom ele sair Então pra você Foi saldo positivo Um irmão da baixa Pródigo significa gastador Eu sei que o filho mais novo é pródigo Gastou Mas se existe algum pródigo Nessa história É o pai Porque quem gasta Tudo é o pai Quem pagou o maior preço Foi o pai Foi ele Foi ele Eu e você pagamos Nós pagamos Mas o maior preço Foi pago por ele Quem teve que dar O pai não vendeu a fazenda O pai deu a parte Que ele tinha direito Ele torrou tudo Quando ele volta O pai disse Não, tem roupa Já comprei Tem anel Que eu já comprei Eu paguei por tudo Pra você E ele volta Com a cara lisa Eu estou desconfiado O pai Pra ficar em paz Já comprei tudo E tem mais Tem bezerro servado Eu comprei Alamandu Calacéria Alamuitse O pai gasta Quando ele vai O pai gasta Quando ele volta O pai gasta Quando ele permanece Porque o pai É fonte A fonte do pai Não acaba Ele já pagou o preço E ele paga O que for Necessário Para o filho Que está em comunhão Com ele Fica em paz O preço já foi pago Se você pode ficar Se desviou Você não pegou Uma carta De mudança Você não foi Para o mundo Mas a sua cabeça Estava fora Seu coração Já estava fora Ele está dizendo Volta Vem para a festa Vem para a festa Existe alguém No nosso meio Que deseja voltar Aos braços do pai Nesta manhã Volta Eu quero saber Onde você está Existe alguém No nosso meio Que quer voltar Para os braços do pai Venha Se você deseja Voltar a ter comunhão Com o pai O pai O pai está aqui Para lhe receber E braços abertos O texto diz Que o pai Estava no apêndrio Olhando ao longe Antes de você chegar Ele já estava aqui Seus braços Estão abertos Para te receber Existe alguém No nosso meio Que deseja Regressar Aos braços do pai Por favor Me dê um sinal Quero voltar Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar Vou regressar Ao caminho Por ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Glória a Jesus Glória a Deus Que bênção Que bênção Que palavra Vinda Dos céus Não é irmãos? Que bênção Glória a Deus Amados Nós vamos Já para o nosso Segundo anual de ceia Eu quero convidar Os obreiros Para tomar a posição Aqui O nosso irmão Evangelista Moisés Presbítero Jefferson Presbítero Adão Presbítero Marcelo Evangelista Roberto Presbítero Eduardo Evangelista Adriano O pastor Paulo E o evangelista Irmão Marcos Esses irmãos Esses irmãos Eles estão escalados Para a nossa ceia Hoje E hoje a ceia Diferentemente das demais Serão distribuídas Pelos nossos Obridos Aqui pelos ministros Amém? E quero Passar a direção Para o nosso irmão Pastor Tiago Lá de Goiânia E irmãos Se vocês desejarem Um dia Irem até Goiânia Conhecer a igreja E ter um tempo De comunhão Com o pastor Tiago É maravilhoso A gente vai lá Ele nos recebe Com muita alegria E para nós É uma bênção Uma alegria Ter o pastor Com a gente aqui Vem aqui pastor Salve os irmãos Capazes Senhor Graças a Deus Irmãos Eu peço Desculpa Pela voz grave Minha voz Nessa não Eu dormi muito bem Muito bem mesmo Graças a Deus Nós viajamos a noite toda E Dividi A viagem Com o pastor Hilton Foi uma bênção Ajudou a gente Um bom trajeto E Nós ficamos a noite Sem dormir Não é porque ele Dira de ruim não Porque a estrada Estava meio ruim mesmo E Eu tive que dormir Eu tive que Relaxar E eu apaguei Pastor Apaguei Dormi assim Igual a gente Uma madalena Domingo e Babei Então foi Muito bom Quero agradecer A estadia É sempre Um prazer Uma honra Estar na casa dos irmãos Pastora Edna Mandina Cleite Enfim todos Filhos Gerro Todos que estão Forma essa família Que Deus possa Abençoar É sempre um prazer Estar aqui Ouvindo Nosso querido amigo Maurício Maciel Lá em Goiânia O pessoal fica falando Traz o Maciel Traz a Deus Calma aí Espera um pouquinho Deixa eu sentir mais saudade Graças a Deus E é uma honra Pra mim Hoje Como esposa Deus abençoe Em nome de Jesus E participando Da última ceia Do ano Eu estou aqui Mas meu coração Está apertado Porque amanhã Vai ser ceia Lá também E eu estava Falando com minha esposa Que a gente Não costuma fazer A ceia na virada Mas nós vamos Fazer também Uma ceia na virada Porque hoje Que seria a última ceia Eu não participei com eles Hoje à noite E nós vamos Realizar uma ceia Na virada Fugindo do protocolo Mas Deus Ele sempre Fugiu Do protocolo Deus ele Sempre faz Coisa Para me surpreender E é sempre bom Estar aqui na igreja Mãe Sempre bom Nós estamos Nessa Nessa comunhão Há mais de Oito anos Sete anos Mais de sete anos E hoje Se não me engano É a primeira ceia Que eu ministro Então eu estou aqui Tremo Porque é uma ressuscantidade Muito grande Muito grande Porque Não é apenas Um culto Não É o culto Não é apenas Uma ceia Não É a ceia Do Senhor Amém Então a responsabilidade É muito grande Isso pesa nos nossos ombros Ouvindo o pastor Maurício Maciel Falar aí Aconchega os nossos corações Nós somos gratos Por tudo que o Senhor Tem feito por nós Estamos aqui Hoje Realizando a última ceia Porque o Senhor Porque o Senhor é bom Muitos se foram Durante este ano Mas nós estamos vivos Pela misericórdia do Senhor Não porque somos bons Não Mas porque a graça do Senhor Chegou até as nossas vidas Nós perdemos Nessa pandemia É Um casal Irmãos Da nossa igreja É Muito triste Né Tudo isso está acontecendo Mas Deus tem um plano Em tudo isso Não sei se você percebeu Mas Os nossos cultos Né Eles Eles estão sendo Mais profundos Essa pandemia Ela vem sacudir a igreja Sacudir a igreja E aqueles Aqueles que ficaram Pelo caminho Nunca estiveram aqui Nunca estiveram aqui Deus sacode Mas é para o bem melhor Da igreja E a igreja cresce Acontece o que for A igreja cresce Porque a obra Não depende do homem É Deus Que dá O crescimento É Deus Que dá O crescimento Nós estamos inaugurando Uma igreja Por esses dias Lá no Senador Caneto Aí o irmão falou Mas como você está Crescendo Nessa crise Eu não sei Não sou eu Que dá o crescimento É Deus Que faz prosperar É Deus Que prospera A sua vida É Deus Que faz com que a bênção Chegue na sua casa Não porque você é bom Mas porque o Deus Que você serve Ele é bom Aleluia Aleluia Graças a Deus E uma alegria Estar com os irmãos Só o Senhor É Deus Vamos ler Irmãos A Bíblia Primeiras Coríntios Capítulo 11 Oh Senhor Jesus Aleluia Graças a Deus Só o Senhor É Deus Aleluia A partir do verso 23 Diz Compartiu e disse Tomai Comei Isto é O meu corpo Que é partido Por vós Fazer isso Em memória de mim Fazer isso Em memória De mim Estamos aqui Estamos aqui Por causa Dele Vamos participar Hoje Por causa Dele Tudo Por ele Tudo Para ele E todos Estaremos Com ele Comemorando Juntos Em um banquete Semelhante a esse Com essa Com essa Mesma organização Junto dele Semelhantemente Também Depois de haver Seado Tomou o cálice Dizendo Este é o meu cálice O novo testamento Do meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que bebe Em memória Dele Esqueça tudo Nós não fizemos Nada Para alcançar Isso Ele fez tudo Ele fez tudo Por todos Ele fez tudo Por todos Não dependeu Nada de nós Não dependeu Nada de nós Foi tudo Por ele E é tudo Para ele A glória É dele A igreja Cresce A honra É dele O Senhor Abençoa É ele Que faz É ele Que também Tira Querido O decado Tudo Para ele Tudo Em memória Dele Vamos orar Abençoa Sendo as suas mãos De Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus É no teu nome É o teu nome É o teu nome Meu Pai Aleluia Grupo 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 É o teu nome É o teu nome É o teu nome Cordeiro Cordeiro e mal Que sofreu Por minha Amar E a minha Amar 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 Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso o sangue de Jesus O sangue de Jesus Eu quero ser pra Deus Fui agradável como Deus Com a sua verdade Vou me comprometer E ser exemplo vivo Diz uma graça Amar como a mim mesmo A quem me odiar Usar as minhas mãos Pra outras mãos Abençoar E já não vivo Eu Mas agora Jesus Cristo Viva em mim O meu passado Apagou Tudo perdoou Tudo perdoou Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus E me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Suportou a cruz A preço de sangue Por amor Precioso sangue De Jesus Aleluia 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 Toma e comei Isso é meu gol Partido por vós Fazer isso Em memória de mim Posso participar? Amém 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 Salvo pelo sangue Amém 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 Fui liberto pelo sangue Amém Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, abenço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus. Aleluia, aleluia Jesus. Semana de morte também depois de ser a, tomou o caso dizendo, este caso é o novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai, Deus vivo, Deus de poder, levamos a Ti, ó Pai, as nossas vozes e apresentamos, ó Pai, nesta hora. Este suco de uva, este vinho, ó Pai, symbolizando o Teu sangue, ó Deus, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, nesta hora. Em nome de Jesus, santifica, purifica, ó Pai. É tudo em memória de Ti, ó Pai, pois em breve estaremos com o Senhor, no grande banquete, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. E amém. Vamos servir? Graças a Deus. Vamos adorar? Oh Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, bendito seja o Seu sangue, que tornou-lhe, ele perdeu, eis este sangue lavado, com roupas que não alvaçam, os pecadores servidos, que perante Seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim este sangue lavado, mais alto que a neve, sim este sangue, Vão espinhosa curua, que Jesus por nós suportou, Ó, tão profundas as chagas Que nos provam quanto Ele amor Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve ser Se nós a Ti confessarmos E seguimos a Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sinte todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve Este é o cálice da nova aliança Todas as vezes que bebês Em memória de mim Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sinta este sangue amado, mais alvo que a neve se vê Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve se deixe sangue amado Mais alvo que a neve se vê Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve se deixe sangue amado Mais alvo que a neve se vê Alvo mais que a neve se vê É a última ceia do ano Tem alguém aqui que vai viajar? Tem alguém que vai viajar no final do ano? Tem alguém? Amém Depois eu quero estar orando no final pela sua vida Fazer uma oração coletiva aos irmãos que vão viajar Deixa eu dizer uma coisa pra você Você que não trouxe o óleo para ajuda Nós estamos precisando de arroz, de feijão, açúcar, papel higiênico, vinagre, detergente, bolacha, leite, óleo, farinha de trigo, farinha de mandioca, ovos, panetone, pasta de dente, café e sabonete Se você esqueceu de trazer pela noite Se você esqueceu de trazer pela manhã Você pode estar trazendo a noite, amanhã na segunda de primeira, quinta-feira no culto da palavra Durante toda essa semana Você pode estar trazendo para a igreja o alimento Anotou aí, pra você lembrar? Arroz, feijão, açúcar, papel higiênico, vinagre, detergente, bolacha, leite, óleo, farinha de trigo, farinha de mandioca, ovos, panetone, pasta de dente, café e sabonete Amém? Gostaria de lembrar pros irmãos Que a assistência social da igreja Ela é primeiramente aos domésticos da fé, da casa Isso é um ensinamento bíblico de Paulo Nós fazemos todo esse ajuntamento Primeiramente para os irmãos da igreja E quando nós saciamos os de casa Nós abençoamos outras pessoas Mas Primeiramente nós abençoamos os irmãos de casa A igreja Ela não é governo Nós não conseguimos Fazer isso pela população Então Seguindo o mandamento bíblico Nós abençoamos Os domésticos da casa Amém? Meus irmãos Nós vamos Nesse momento Celebrar o Senhor Os nossos dízimos E ofertas Todo primeiro domingo do mês Nós damos a primícia E nós mostramos Pra Deus O que nós esperamos Na vida material Através da oferta que damos No último domingo do ano Eu queria Fazer Diferente Hoje você vai oferecer a Deus Uma oferta de gratidão Pelo ano de 2021 Olha aqui pra mim Por favor Esse ano Era um ano improvável Esse ano A gasolina Subiu nas alturas A carne Nem se fala O alimento O que você comprava No mercado Com 500 reais Eu acredito Com 800 Você não está comprando Mas deixa eu perguntar Uma coisa pra você Qual foi o dia Que faltou Na sua mesa Qual foi o dia Que faltou Na sua casa Qual foi o dia Que você não comeu Não bebeu E não vestiu Estou olhando aqui Até disse isso ontem Nós estamos bem demais Né irmãos Tem gente que está fazendo Até regime Tem irmãos Que é moreno E estão loiros Hã? Até careca Está penteando o cabelo Irmãos Do que nós devemos reclamar A não ser agradecer a Deus Não se esqueça Se Deus tem te abençoado Financeiramente Na sua vida Não deixou faltar É fruto das ofertas Do seu dízimo E Deus tem sido fiel Com você Deus tem sido fiel Com você A nossa igreja É uma igreja missionária A nossa igreja É uma igreja Que leva o ídio do Senhor Eu falo isso com muita alegria A nossa igreja É uma igreja Que glorifica o nome do Senhor Através dos dízimos E das ofertas Prova disso É para o pastor Daniel Na primeira ceia Sem o pastor Daniel Estão lá do céu Estão lá do outro lado Não é uma igreja Não é uma oferta Agora em nome de Jesus A igreja Você que está nos assistindo Nós temos muitas coisas Nós temos muitas coisas O missionário O missionário Tiago Levi Aqui do lado Aqui do lado Aqui do lado Era um estacionamento Foi vendido O estacionamento Agora será prédios Aqui Se você não está funcionando Mais E nós precisamos Estar com isso daqui Para receber essas famílias Né E grandes coisas O Senhor vai fazer aqui Até que Ele venha Então eu estou aguardando Um grande milagre de Deus Eu falo Deus eu não quero mais Ficar pagando Prestação disso daqui não Com esse valor A gente pode avançar mais ainda Ao anunciar Na sua volta Levar o evangelho A toda criatura Então Eu creio Que Deus Por esses dias Vai fazer um grande milagre Quem crê irmãos Nós precisamos De um milagre De um milhão de dólares Para que está isso daqui E o nosso Deus O que é um milhão de dólares Para Deus O que é Não é nada O que é um milhão de dólares Para Deus Se Ele é dono Da prata e do ouro Milhão de dólares Para Deus É dinheiro de água Eu quero Convidar vocês Com alegria Quero convidar os gratos Quem é grato Antes de você Pegar a sua oferta Lembre Lembre Até com a carne alta Você não deixou De comer uma carne Você tem um teto Você está vestido Quem usa gel O gelzinho Está na cabeça A chapinha Olha para as suas unhas Aí Deus tem cuidado De você Eu estava dizendo Ontem na igreja No culto Com os obreiros Que quando você Vai cultuar na África Você tem que se concentrar Porque os irmãos Não tem condições De comprar um desodorante E o cheiro É tão forte Tão forte Que se você Não se concentrar Você não cultua E ainda dá dor de cabeça Tão forte Que é o cheiro Mas é muito forte E se você Tentar Você não vai sentir Mal cheiro Aqui em ninguém Porque até do desodorante Deus tem cuidado Então essa oferta A última ceia do ano O último mês do ano Eu quero convidar você A dar uma oferta De gratidão ao Senhor Então a partir desse momento Nós vamos louvar o Senhor Não louva o solzinho Não tem problema Nós vamos louvar o Senhor E eu queria convidar você Pastores Olha aqui pra mim A maioria dos irmãos aqui Precisa ainda de milagres Esse ano Quando eles forem ofertar Se você fizer Pix Se você for passar o cartão Passe aqui Coloca a mão na cabeça deles E fala Ainda no mês de dezembro Deus vai fazer milagres Profetiza-se em nome de Jesus Ainda no mês de dezembro Deus vai fazer milagres E se você crer Você vai ver milagre Ainda esse ano Esse ano Deus pode Ele é capaz Nós não vamos fechar Esse ano no vermelho Porque enquanto A igreja de Deus Estiver na terra Tem provisão de Deus Em nome de Jesus Amém? Saia do seu lugar Em nome de Jesus E vamos celebrar o Senhor Todos Todos Vamos celebrar o Senhor Enquanto o hino Já está preparado A introdução Já está rolando E é bem esse nome de Jesus Glória a Deus Contribua com alegria Na casa do Senhor Contribua com alegria Na casa do Senhor Deus te abençoe Ainda nesse mês de dezembro Deus nos fará prosperar Ainda Se ouvir de mim Ainda nesse mês de dezembro Ainda nesse mês de dezembro Nós viveremos milagre Esse ano Não acaba sem uma resposta de Deus As portas que estão fechadas Em nome de Jesus Deus te abençoe 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 Quem ama cuida, Deus tem cuidado de nós Quem ama cuida, Deus tem cuidado de nós Ele me ama Ele me ama Ele me ama Somos tua herança, Ele é o nosso galagão Seu olhar de graça nos atragarei, irmão Se agarra, é o oceano que estamos afogando O céu, Senhor, é terra como um peito apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com esse sentimento Não tenho tempo pra perder com esse sentimento Ele me ama Fique de pé, igreja, nós vamos terminar Fique de pé Ele me ama Só igreja Me ama Levanta sua mão pro céu e diz Reconhece Reconhece o amor de Deus para com você Reconhece o amor de Deus para com você Agora eu quero que você abra a boca e fala de verdade Fala bem forte Me ama Me ama Me ama Ele me ama Aleluia 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 Que bom ser amado Que bom ser amado Que bom ser amado A última vez pra gente ir embora Que bom ser amado Ele me ama 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 Quando eu nunca Eu não sei se você precisa de coisa pequena Não vem não Vem se você precisa de algo Extraordinário da parte de Deus Extraordinário Pastor, mas eu trabalho Eu também trabalho Tem irmãos que vem e vai direto daqui trabalhar Você entra duas horas Dois para as três Faltando três minutos para as três A gente está saindo daqui Não tem palavra Você vai chegar aqui ajoelhar Falar para Deus O que você precisa Pastor, mas é mês de férias Não interessa, o meu milagre não espera férias Isso é para quem precisa Hoje Até o dia 20 Passa chuva, passa chove Soco, chova, canivete Nós estaremos nesta casa Diante do Deus Desta casa E Ele nos ouvirá E nos socorrerá Isso é para quem precisa Das duas As três Eu creio Que o ano de 2021 Pode ser o melhor ano das nossas vidas Até aqui Em nome de Jesus Amém? Se você precisa Vem Tem estacionamento Tem Uber Vem a pé Faz qualquer coisa É sacrifício, meu amigo Quem quer vem Quem não quer Inventa desculpa Amém? Feche os seus olhos Estende suas mãos para cá Como se você estivesse segurando uma bandeja Como pastor da igreja Eu abençoo a sua vida Em nome de Jesus Que o Senhor Deus Te abençoe E te guarde Que as poderosas mãos do Senhor Esteja sobre a sua casa A sua família A sua vida A sua saúde E sobre o lugar onde você defende o seu pão de cada dia Que Deus te guarde Te livre do desastre Do acidente Da bala perdida Daquele que trama contra a sua vida Você que vai viajar Que Deus te leve E te traz em paz Que o mundo não te seduza Que você não caia nas tentações E que você possa estar firme Mesmo em momento de festa Que você seja luz nas trevas Senhor Este culto foi para a glória do teu nome Eu te louvo pelos louvores Pela palavra Pela Os ofertantes Os dizimistas Pelo teu cuidado com a igreja Com o seu povo Da forma que o Senhor falou Te louvo pela vida Senhor Do pastor Maurício Maciel Senhor que esteve ministrando aqui Nesta manhã e a noite Te louvo pelos obreiros Pelos pastores E por todos Glorificado É O teu santo nome Nos livra da queda Da vergonha Nos mantenha firme Senhor e nós estaremos Até o dia da sua volta Anunciando Que o Senhor está voltando É o que nós pedimos Te rogamos Em nome de Jesus Isso é uma convocação Todos os pastores do altar Todos os obreiros Hoje é seio Preciso de vocês Aqui a noite Líderes eu nem preciso falar Todos Todos E quem quiser participar Do culto da noite Está convidado Teremos um culto maravilhoso Em nome de Jesus Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre a sua vida Não só hoje Mas para todos sempre Que a igreja de Cristo Diga amém Amém Nós somos uma família Irmãos Deus abençoe Amém Amém